E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mentira, diabos Ah, cara, eu dei a volta pra matar ele Ó, cara aqui, ó, cara aqui, ó Marquei os dois aí, mano Tá revivendo ele, tá revivendo ele Tem outro aqui na frente, ó Tem outra frente É, só fazer o contrato que já era Porra Cheio, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Doze... Doze... Dá, dá, velho. Dá, dá, dá. Cara, tá na roda. Tá derrubado um. Um morreu. Ai, desce, 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 desce. Só olha, só olha, só olha. Vai levantando, vai levantando. O outro morreu. Cara, matei o último. Caçado em dobro. Caçador em dobro. Tá vendo o azul, seu merda? Viu, cara? Porque diferente de você, eu sempre tenho fumaça e coisa pra jogar. Não, não é azul não, velho. Azul sou eu. Diferente de você, eu sempre tenho fumaça e termita na mão. E sabe usar. O outro cara veio igual um catiço pra te matar, tá? O outro, né? Veio, velho. Ele ia estragar a partida toda, estragou, né? Estragou mesmo? Só porque queria te matar. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo aí. Tá correndo aqui do lado de fora. Ai, caralho. Começou. Cara, nem sei que merda foi essa, velho. Foi a Claymore Clay. Foi na hora, velho. Mas tava onde? Tava ali, velho. Na escada? Não. Na hora que tu caiu, tava na tua frente. Cara, faltou um drone, velho. Pega essa porra. Ah, não. Tá aqui em cima, viado. Ah, vai tomar no fundo, cara. Fica aqui, pariu. Matei. Cara, protocolada. Tudo no navio. Protocolada, sabe? Espera tu morrer. Cara, eu acho que ele tá no terraço aqui. Aí, ó. E tá aqui, viado. Com certeza. Aí, em cima, aqui. Em cima, em cima. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. O cara chamou de macaco, viado. Qual é? Alô, verde aqui, viado. O verde, verde, verde. Que se foda ele, viu? O cara tá cagando. Cara, não estranhasse aqui. O cara chamou de macaco, aí. Cara, são foda aí, viu? Ah, me chamou já. Chamou, chamou, chamou. Ah, no céu, parceiro. Cara, acho que tem mais gente aqui. Aqui, 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 aqui. Achei tudo. É ridículo o que eu fiz agora. Cara, tem cara aqui, cara. Tem cara aqui, tem cara aqui. Acabou de abrir uma porta aqui. Tem embaixo da gente aqui, ó. Tá aqui embaixo da gente. Ó. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, viado. Boa. Tem mais gente, tem mais gente. Fica parado aí, não. Tem embaixo aqui, ó. Tem embaixo aqui, ó. Entra aqui. Cara, desesperado. Vai se foder, moleque. Eu já ouvi dois caras, parceiro. Não, eu só acho que o pai jogou a termita, né? Diferente de tu, eu lembro de usar. Passa aqui, última vez pra pegar munição. Vai matar, vai? Tá aqui, 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 tá aqui. Tá fudido, parceiro aí. Tá, então é o mesmo daqui, Roberto. Tá dando uma volta como? Desesperado agora. Aqui. Aqui. Tá atrás do carro aqui, ó. Aqui, aqui. Aquele aqui. Ha-ha. F-F mirado. Ficado sendo mirado. Ah, eu vou tomar muito bem. Porra. Cara, entra na prisão por aqui, ó. Ah, o Vesta não sai essa. Ah, cara, eu não consigo entender. O cara nem pra andar colado, tá ligado? Cara, quando eu jogo sozinho, viado, eu só ando colado com os caras. Por mais que os caras sejam horríveis, não tem muito que tu possa fazer, tá ligado? É, nada. Ah, tu vai dar de bravão, vai ir sozinho, vai encontrar três caras, vai morrer. Ó o cara aqui, ó. Cara, na esquerda aqui. Ai, dá uma força aqui desse lado aqui, viado. Tá vindo aqui? Aqui, viado, aqui. Que isso? Cara, eu sou ruim, mas esse cara, meu amigo, matei. Esse cara é horrível. Ficou mirado pra caralho. Aqui, viado. Aqui, aqui, viado. Que isso, viado. Tô no senha. É mais de um, viado. Três caras, três caras, três caras. Caralho. É a ressurgência acabar que me brota três caras. Eu vou, azul, 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 delay. Matou? Caramba, já compra um loadout aí, João, viado. Vou comprar só tu, viado. Mentira, mentira. É foda também. Compre um loadout aí, viado. Compre. Cara, vou jogar... Vou jogar aqui embaixo, aqui, ó. Ah, vai tomar no... No viado. Cara, já compra o pai aí, viado. Tá, dá pra tu morrer, produzir aqui. Cara, acho que não vai dar, não, velho. Me levaram verde. Cara, dentro, tá aqui embaixo, aqui. Tem gente aqui também. A gente tá vivo, velho. Se a gente quiser. Cara, tive que cagar, velho. Tô dando sanha. Caramba, cara. Impressionante, velho. Ai, não acerta um. Que mentira, tu viu? Não, não. Tô vendo o verde. Moleque, o verde te salvou, velho. Ai, o verde te salvou, velho. Tinha gente, tinha gente em cima? Tem... Tem... Tinha? Tava te mirando, filho. Cara, tem mais... Tem mais gente aí onde ele tá, velho. Fica ligado. Ah, ele não dá pra caer, né? Cara, tu... Cara, cai aqui, tem mais de lodote aqui, velho. Cai aqui, tem mais de lodote aqui, tem máscara. Ó, o cara aqui embaixo, ó. Na loja, na loja. Entrou, entrou embaixo aí. Matei. Matei. Foi lá pro outro lado. Que ia precisar de blindagem? Foi lá pro outro lado. Cara, pega o meu dinheiro aqui. Pega o meu dinheiro aqui. Pega o meu dinheiro aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, eu tô full, velho. Eu tô full, velho. Eu tô full, eu tô full. Tô com máscara. Tô com a porra toda. Cara, nego, tá tudo lá em cima lá, teu. Caralho, isso é muito ruim, velho. Porra. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Cara, se eu tiver fumaça... Cara, a única coisa que eu não tenho agora é blindagem e fumaça, velho. Caramba, cara, blindagem eu tenho muita, velho. Será que... Não, blindagem eu tenho, velho. Preciso é de fumaça. Fumaça, o Piper mesmo não tem, velho. . Ah, mentira, viado. Ah, cara, eu dei a volta pra matar ele. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Marquei os dois aí, mano. Tá revivendo ele, tá revivendo ele. Tem outro aqui na frente, ó. Tem outro lá na frente. Tem outro lá com o V aqui, lá onde ele tá. Ai, dentro da frente, dentro da frente, dentro da frente. Nex, tirando sem chegar nada. Tá com o V, tá com o V, tá com o V. Caralho, que partida maluca, viado. Vai tu, mano. Que isso, cara. Te falar. Cara. Eu fico bolado que o cara vê esse vídeo e não se inscreve, mano. Porra. Não tem como, gato. É muito triste, velho, muito triste. Ó, o verde, ó, o verde, ó, o verde, ó, o verde. Aí. Moleque, que sanhaço. Moleque, meu coração tá muito acelerado, filho. Qual é? Aí, que sanhaço, gato. Tá, eles deram mole, velho. Eles estavam numa posição muito melhor que a nossa. Eles tinham acabado de cair, viado. Eles tinham acabado de cair? Eu acho que tinha, pô. Porque no finalzinho ressurgiu uns três caras. Ah, tá. Mais umazinha, cara. A vitória, cara. Ela me acompanha. Não tem jeito. Aí. Aí, aí, aí. Aí. Placazinho, placazinho. Caralho, eu vou aplacar, filho. Qual é? A gente xingou. Eu não vi tudo bem, velho. Cara, foi 10 também, viado. Foi 10, 10, 10. Foi 10 também. Aí, jackpot, filho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti